Meus amigos, olha que coisinha linda essa suculenta gente, essa daqui é a Echeveria pink line cristata, eu quero te fazer uma pergunta, já aconteceu isso aqui com você ó, principalmente nas cristatas né, olha só, secou uma parte do caule, na verdade essa planta aqui ela foi bem curiosa, porque ela praticamente morreu, sabe, tinha acontecido isso daqui nela toda e ela perdeu quase todas as folhas, só que eu deixei ela lá na estufa, guardadinha, fui regando e ela foi voltando se recuperando, até chegar no ponto que nós estamos hoje, só que tem uma parte aqui ó, que realmente não foi pra frente né, secou mesmo, vamos ter que cortar, então no vídeo de hoje o que nós vamos fazer gente, vamos recuperar essa planta aqui certinha, plantar num vaso novo tá, Echeveria pink line, e eu tenho ela de uma cabeça só, sem ser cristata, que eu vou retirar de um arranjo que eu tenho por aqui, pra adicionar aqui nesse vaso, pra deixar ele bem bonitão num vaso novo, então se já aconteceu isso daqui com você ó, você vai aprender hoje da maneira corretinha de como cortar, como extrair essa parte, sem ter erro, e se não aconteceu, é muito importante que você assista esse vídeo, porque mais cedo ou mais tarde aí pode acontecer, é normal, tá, o caule desidratar, secar, então vamos entender tudo, e ver o resultado final dessa lindona aqui, bora, e a cabeça dela normal, está aqui nesse arranjo, eu vou retirar daqui, eu vou mostrar pra vocês, mas antes de qualquer coisa né meus amigos, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo, e já aproveita que você chegou até esse momento aqui do vídeo, já deixa o seu like aí, que é de graça, não custa nada, é só apertar o joinha aí, que isso ajuda muito o nosso canal, porque esse vídeo vai chegar a mais pessoas, e aproveita e já se inscreve aí né, também que é de graça, e você vai ver muita coisa bonita aqui, dicas tops, assim como esse vídeo, então bora. Olha que linda que ela é, ela tem a folha bem gordinha, bordinhas arredondadas, e é uma planta comum vir cristata, tá, pra quem não sabe o que é cristata, é esse formato de leque aí, então ela fica com esse formato meio diferentão aí, hoje em dia não está tão fácil deixar essa planta por aí não, tá, e eu tenho ela aqui nesse arranjo bem bonitona, na verdade está uma cabecinha meio escondida ali, então como ela está meio ali, né, meio coberta por essa pele, por essas outras, eu vou retirar ali, depois eu dou uma manutenção nesse arranjo e coloco outra no lugar, porque eu quero plantar junto com a cristata, pra dar um efeito bem interessante, desse jeito aqui ó. Olha, essa daqui é uma equeveria secunda cristata, e veja, tem uma cabecinha dela normal, e depois vem a crista. Essa daqui é uma planta só, tá, não foi plantada individualmente, então saíram do mesmo caldo. Eu pretendo dar o mesmo efeito, só que artificialmente, vamos dizer assim, né, então vou plantar o cristata, vou plantar aquela cabecinha que está no vaso, pra ficar desse jeito aqui ó, bonito né, o que vocês acham? Esse vaso aqui gente, ele vai ser de coleção, então o meu intuito é que ele fique desse jeito aí ó, igual vocês estão vendo na imagem, que é bem bonitão, e pra isso vai demorar pelo menos aí uns dois anos, né, se eu cuidar dele certinho, se ele não pegar nenhuma doença, nada, então se Deus quiser vai dar certo, torçam por mim, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma boa limpeza nela aqui ó, limpei todas as folhas secas e tal, a raiz eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer muito, eu gosto pessoal, de modelar a planta, então você está vendo que ela está aqui redondinha, essa folha aqui parece que está um pouco maior, então eu vou retirar, e vou tentar, inclusive, tentar fazer por folha dela tá, está bem bonitinha, vou guardar, então a primeira muda está feita, agora vamos entender o que aconteceu com a nossa cristata né gente, a primeira coisa que eu faço é sempre retirá-la do vaso né, com muito cuidado, essa parte aqui que secou foi falta de hidratação, falta de régua, um pouco de relaxo, então a gente tem que cortar toda ela com o estilete ou com uma tesoura, para ela se recuperar e cicatrizar novamente, tá bom? Olha só como é que ficou gente, está vendo que eu deixei na parte verde? Então eu retirei toda aquela parte que estava seca, tá? Eu não deixei aquela capa, como vocês viram, então eu retirei essa pele aqui, e ainda cortei o excesso com a tesoura novamente com a ajuda do estilete. Agora ela vai cicatrizar novamente e vai se recuperar. Se eu colocar essa parte aqui apoiada na terra, provavelmente vai nascer raízes, tá? Se eu deixar fora, creio que ela vai só cicatrizar e não virar raízes. Em contato com a terra, eu acho que essa chance aumenta. Então sempre quando você vê um caule seco, né, ressecado e tudo mais, você corta. Se for uma planta normal, deixa eu pegar um exemplo aqui desse eônio red-ed, um caule assim normal, você vê que ele secou, você vai perceber que em muitos casos vai começar já a soltar raiz onde está a cabeça aqui que ainda tem vitamina e está sendo abastecido. Então esse é um daqueles momentos que você deve fazer decapitação, que a planta vai pedir para você esse processo cirúrgico aí, tá bom? Aí agora, depois que eu fiz isso, eu tenho duas opções. Eu posso passar canela em pó aqui se eu quiser. Eu posso esperar uns dois, três dias para ela cicatrizar, secar, para daí eu plantar e eu posso plantar hoje mesmo, só que com condição que o substrato não esteja tão úmido e que eu não faça a rega até essa parte aqui ficar selada, tá? Se você quiser evitar que não pegue fungos, espere uns dois, três dias para plantar. Mas como eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, eu já fiz esse processo algumas vezes, então eu vou fazer isso agora mesmo. Antes de plantar, gente, eu observei uma coisa aqui, está vendo que ela está com um pouquinho de coxonilha aqui? Eu olhei ela inteira, já retirei todas as folhinhas secas, o máximo que eu consegui e tal, e ela está com um pouquinho de coxonilha aqui. Como que eu vou tratar essa coxonilha, tá? Porque eu tenho que tratar antes de plantar. Será com álcool isopropílico, inclusive esse álcool aqui a gente vende lá no nosso site, tá? E vai ser de uma maneira um pouquinho agressiva, ó. O pincel está limpinho, tá? Vou molhar um pouquinho o pincel. E vou colocar direto aqui na parte de baixo. Eu não aconselho que você faça isso assim, tão diretamente igual eu estou fazendo, porque você pode manchar um pouco a folha da sua planta, tá? Só que como aqui está embaixo, ó, ela vai ficar assim no vaso, não vai aparecer. E as coxonilhas eu tenho certeza que vão morrer, tá? Então eu quero que vá bastante álcool bem ali no meio, ó. O nosso vidrinho ele vem com essa pepita, você pode pingar aqui também, ó. E é instantâneo, o óxido propílico ele mata na hora. Só tinha um foco aqui, então já está eliminado. O vaso que eu escolhi, pessoal, vai ser esse vasinho de barro aqui maravilhoso, ó. Olha que bonitinho. Ele é bem acabadinho, já tem furos. E eu escolhi ele por um motivo muito legal, que primeiro as suculentas adoram vaso de barro, né? Ele não está com resina, com nada, ele está puro. E como vocês viram na foto aí que eu coloquei no começo, eu já tive contato com uma que é muito grande, tá? Inclusive vou até colocar a foto de novo. Então ela precisa de espaço para aquecer daquele jeito. E eu vou utilizar esse vaso aqui temporariamente. Então essa planta vai ficar nesse vaso até ela preencher o vaso inteiro. Depois eu vou retirar e vou mudando ela de vaso. Consecutivamente assim, até ela ficar bem grandona. E esse vasinho aqui, como é bonito, né? Eu utilizo ele depois em outras plantas, sem problema nenhum. Telinha para tampar o furo. O substrato é o biomix, flores e folhagem. Está misturado já com palha de arroz e carvão. Agora tem uma coisa estratégica aqui na hora de montar, tá gente? Eu quero que ela fique aqui em cima do vaso. Então eu vou colocar a parte que está com raiz bem no cantinho aqui, para ela ficar por cima. E como ela vai ficar assim, nessa posição aqui, se soltar a raiz, ele vai penetrar no substrato e aí a planta vai ter mais força, tá? Então eu vou colocar a primeira parte que está aqui no canto. O substrato está um pouquinho úmido, tá? Mas não tem problema, porque eu vou colocar pedra. Então a parte que nós cortamos não vai ficar em contato com o substrato. Mas é muito importante que você evite isso, tá? Principalmente se ele tiver úmido. Ou faça aquilo que eu disse para vocês. Se você não tem tanta segurança, nunca fez esse processo aqui, não tem tanta experiência, espere uns dois, três dias para criar uma película ali. Como se fosse, sabe? Quando a gente machuca, o sangue dá aquela coagulada. E ela cria essa película e o fungo não penetra, tá bom? Vou abrir uma covinha aqui, ó. Eu quero dar aquele efeito bem legalzão. Novamente, estou fazendo esse vaso aqui. Todos os vasos que eu faço, pessoal, fica até uma dica para vocês que é muito boa. Eu faço o vaso visualizando o futuro dele. Então eu não faço ele simplesmente... Ah, eu plantei aqui, boa. Não. Sempre quando eu faço o vaso, eu tenho uma intenção por trás, tá? Eu imagino como ele ficará no futuro, porque ele vai crescer, correto? As plantas vão se ajeitarem ali, ele vai crescer. Então eu faço sempre pensando em como ele vai ficar depois de enraizado. Isso é muito importante que você tenha essa percepção aí também, porque daí você pode intencionalmente modelar o seu vaso, tá? Isso é muito legal. Agora vamos colocar pedrinha. Pedrinha pode ser qualquer uma que você quiser, tá? Eu não gosto de usar pedra colorida. Nesse caso aqui eu vou usar essa pedra preta, que eu quero que destaque a planta ali, tá? Essa pedrinha aqui, ó. Basalto. Você consegue em loja de aquário, tá bom? Uma dica importante sobre a pedra. Eu deixo... Eu não coloco substrato até lá em cima, tá? Eu deixo uma camadinha boa de pedra. Como eu falei para vocês, eu quero que a planta fique em contato com a pedra, nem tanto com o substrato, tá? E a pedra também vai ajudar um pouco a segurar a planta, que nós plantamos agora, né? Então a camada de pedra, ela é, de certa forma, generosa. Não é uma camadinha tão pequenininha assim, tá? E tá feito, meus amigos. Olha só como ficou o resultado. Ó, ela tá inteira em contato com a terra. Nossa aqui velha é pink line, bonitona. O legal dessa pedrinha aqui também, é que quando você molha ela, ela fica bem preta, fica bem bonita, tá? E deu um destaque para a planta, né? O que vocês acham? Sobre a rega. Eu vou esperar aí uns dois, três dias somente cicatrizar aquela parte ali. Uns três, é, dois, três, quatro dias eu vou dar uma observada. Vi que ela tá perfeita, não aconteceu nada. Já vou fazer uma rega bem abundante nela e deixar aqui durante o tempo que eu falei para vocês. Em torno de um ano, aí eu vou mudando de vaso até ela se transformar naquela planta lindona, maravilhosa que eu mostrei para vocês aí na foto. E aí, o que vocês acham? Então tá aí, pessoal. Mais um processinho para vocês aí. Então se estiver secando algum caule de sua suculenta, faça decapitação sem medo, tá? Porque ela está te pedindo isso. Aquela parte que está seca não tem mais salvação, tá? Então se descarta, deixa na parte verde e replanta a planta. Siga o nosso canal aí para você acompanhando o desenvolvimento delas que eu estou sempre mostrando essa daqui e outras, ó. Essa daqui eu plantei com vocês. Essa daqui eu plantei com vocês. Essas daqui. A maioria dessas daqui a gente plantou tudo aqui no nosso canal. Então a gente vai aprendendo juntos e acompanhando o crescimento, tá? Me conta aqui nos comentários se você tem uma Equeveria Pink Line, principalmente da Cristata, que é linda demais, tá? Talvez, no dia que você esteja assistindo esse vídeo aqui, pode ser que tenha no nosso site. Não sei, mas entra aí. O link está aí na descrição, tá bom? Então é isso. Se inscreva aí no nosso canal. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like. Deus abençoe nossas vidas e... Valeu, meus amigos! Uhul! Mais uma para a coleção. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.